Tchum 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 T Eu tenho um mini sexto Um mini sexto De roupas íntimas LGL O que é LGL? Lá 15F, LGS significa legal Ah, entendi Uéu Quem é de Direct Drive aqui? Eu Eu Quem é tu? Eu sou Electrolux LPS 12 LTS 12 LPS 12 LPS, PS Ah, tá bom, né Deixa eu ver qual Eu tenho Peraí Peraí, cara, 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 cara Tempiuash Peraí Aloha Aloha Que porra é essa? A Tempiuash tá muito certa, não Pedro Manoel Você não escreve meu nome Quem ousa escrever meu nome com E Tempiuash com E É Tempiuash com A Verdade Eu sou melhor que a Consul CWH17 Aquela máquina é problemática Ela 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 O gabinete dela Entra pra todo lado Verdade 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 Verdade, mano Todo mundo disse verdade Agora eu tô zica, tô zica Peraí Peraí No apartamento 53 L Qual é teu nome mesmo? LKT15 LKD15 LKT15 LKP15 LKT15 LTS2, você tá surda Sim Eu tenho trava Uau, só porque você é pequeno Você tem trava Eu tenho 8,5kg Eu tenho 8kg LKD15 Para de me chamar de LKD15 No apartamento 52 Aqui a gravidade é 0 Vou ficar aqui Vou ficar aqui no mesmo lugar Verdade CWL16 trocou de mecânica Agora que tu foi perceber, menina Para de ligar sua mecânica, sua moto Chamar outro de moto Meu Deus Amando LKT9J Oi, TCLT14B Me dá seu negócio de roupas íntimas Para ficar não É só para usar, tá? É só para usar Amaz, que porra Para, boca suja Olha, deu certo Nos quatro cantos Do teu negócio Ai, obrigada De nada Ok, né? Mano, aqui a gravidade não é 0 Mano, você tem demência? Não, 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 não Mano, aqui a gravidade não é 0 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 Mano, aqui a gravidade não é 0